Bonito também, né? Maravilhoso. Muito bonito. Vamos cantar uma música que eu aprendi essa semana. Muito bonitinha também, fácil de aprender. Espero que vocês aprendam e cantem também. O Pai nunca dá pedra ao Filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração. Que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. O Pai nunca dá pedra ao Filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração. Que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Pequenininha e bonita, né? Muito legal. Para evangelização também, para as crianças. Exatamente, exatamente. Então, o Alex está aí? Ah tá, agora que eu te vi amigo Eu vou tocar a última música Pra gente fazer a parte Legal Tudo bem gente? Bom ver vocês Seja bem-vindo amigo E quem eu não falei também, sejam bem-vindos Juliana, que bom você tá aqui Tudo bem Ju Vamos lá Quero ser um anjo Quero ser imortal Quero ser um pensamento sideral Quero viajar Na velocidade da luz Ir aonde o pensamento me conduz Me leva Quero ser um anjo Quero ser imortal Quero ser um pensamento sideral Quero viajar Na velocidade da luz Ir aonde o pensamento me conduz Andar Sem precisar de chão Voar Nem asas Nem balão Liberdade O meu porto final Na paz Na voz Que me faz Soar Quero ser um anjo Quero ser imortal Quero ser imortal Quero ser um pensamento sideral Quero viajar Na velocidade da luz Na velocidade da luz Ir aonde o pensamento me conduz Não sei nem se a gente precisa de prece ainda Alguém gostaria de fazer a prece final? Já que prece nunca é demais Final ou inicial? Ah, é porque a inicial você já fez, né? Ah, tá bom Entendi Tô brincando É a inicial Eu confundi Vamos lá, então Tô feliz de ver todos vocês aqui Eu fiquei com vontade de fazer a prece Vamos lá Então Vamos elevar nosso pensamento a Deus Agradecendo ao Senhor nosso Pai Pela oportunidade de estarmos aqui em teu nome, Pai Que possamos assim, Pai amado Estarmos com nossos corações felizes De podermos receber a tua palavra, Pai, mais uma vez Levarmos nossos corações ao nível da tua piedade, Pai Assim aprendermos a acalmarmos, a amansarmos nossos corações Aprendermos a flexibilidade Da árvore do chorão, que não quer se impor, mas sim é manso Que não vai se quebrar ao peso da neve Ao peso das Coisas que lhe caem Assim, Pai amado Aprendamos A ter essa amacitude Essa humildade Em nome de uma paz maior E aprendamos também, Pai A termos o amor Que é essa força tão ativa Que se chega com energia Nas coisas a serem feitas Mas sem perder a harmonia Sem perder a conexão com Deus Assim, Pai Nessa vibração de alegria Que possamos Lembrar da prece que Jesus, nosso Mestre, nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome E a nós o vosso reino Seja feita, Pai, a sua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos hai hoje, Senhor Perdoa, Pai As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Os nossos devedores Não nos deixeis, Pai Cairmos em tentações Mas livra-nos De todo o mal Porque são teus o reino O poder e a glória Para todo o seu E assim seja Muito obrigado Então mais uma vez Meus amigos Bem-vindos a todos Nós vamos então Hoje ter A palestra do EAD Como vocês sabem Temos estudado Fizemos O estudo sistematizado O espiritismo Formas Duas vezes O básico O fundamental Recomeçamos Continuamos No EAD Que é o estudo aprofundado No espiritismo Nesse formato de palestras Antes a gente fazia no final Agora a gente faz no começo Então é Estamos aqui falando agora Na moral de Jesus Nas parábolas que Jesus Vem nos ensinar Nos seus ensinamentos Então é o momento Que a gente pode Se refletir A gente pode refletir melhor Sobre todas essas parábolas Que Jesus trouxe Todos esses ensinamentos Tão preciosos E Um deles é Há muitas moradas Na casa de meu pai Que é o dia de hoje Então nosso Caro Amigo e Presidente de sempre Roberto Lavoie Vai ser O Palestrante de hoje Ele já está no espaço Lá como vocês veem Chegou do espaço Lá todo mundo Não estou no espaço Estou no norte Estou no norte Na aurora borealis Aurora borealis Dá o clima Né É Então Então hoje nós vamos ter Essa palestra com o Roberto Eu vou te Dar poderes Dar poderes E depois nós vamos ter A vibração Aí Com a Cleide Com o Luiz Vibração pelo planeta Em seguida O Livro dos Espíritos Vamos estar falando Sobre sexos Sexos nos Espíritos E os laços De parentesco Entre Os Espíritos Encarnados 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 Então Vamos para a primeira parte Com o senhor Roberto E bem-vindos a todos Olá, bem-vindos Entre o meu poder Ela mudou para o francês Permeto Agora você não vai entender E agora? E agora? Será que é o Quem é que tem o poder aí? Sou eu Ah O Daniel Estou primeiro Desculpa Ainda bem Porque assim você pode Dividir a tela Entende? Roberto Desculpa Estou aqui Poder, poder, poder Ei, meu poder Beleza Já achei Não preciso Clipe Então Isso não faz nada Eu não tenho vídeo Então Vocês estão vendo? Sim Não Sim não Sim não? Ou sim sim? Sim Sim Eu estou vendo Ah, eu não vejo minha própria tela Mas vocês veem Ah, tá É Eu só queria saber isso Porque eu não vejo Estou com a minha tela Do Um grande Na frente Beleza Então Estamos no E.A. de livro 2 Módulo 2 Ensinos direto De Jesus Roteiro 4 As moradas da casa Do meu pai E vamos Então Hoje vamos o que? Vamos ver o que ele falou Na Bíblia E vamos analisar os trechos Em concordância com os ensinamentos De Kardec Do Chico E mais Certo? Quer dizer Dos livros De Kardec E de Chico Xavier Então Tem alguém que Gostaria ler Para mim? Ou eu leio? Se quiser Eu vou ler Vai Se quiser eu posso ler Então leia Para mim Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu voluntaria de Pois vou preparar-vos Lugar E se eu for E vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que Onde eu estiver Estejais Vós também Mesmo Vós Sabeis Para onde eu vou E conheceis O caminho Muito obrigado Então A gente No espiritismo A gente fala Muito desse trecho Porque A gente fala Dessas moradas Vamos começar Então Para a primeira parte Não se turbe Ante a sua afirmativa Ninguém vem ao pai Se não Por mim Se você Lê Onde está Esse Essa parte Na bíblia Está logo após A última ceia Onde ele fala Com todos os discípulos Ele está Ele fala Quem Por exemplo Para todos os discípulos Quem Tem que A missão Dele mesmo Então Quando você Conhece Essa parte Que está lendo Quando você está Lendo a bíblia Ela é contínua E tem Você tem que saber O que tem antes E o que tem depois Isso é muito interessante Porque aí ele fala Sobre isso Para ter fé No que ele diz Confiança em Deus E muitas vezes Temos muitos problemas Com a confiança Certo Essas palavras Foram feitas Na última ceia De Jesus Então Antes do seu martírio Crucificação Então Era das últimas Palavras Que ele estava E os últimos Ensinamentos Que ele estava dando Para Para eles Os discípulos Certo Ah então Ele deve ter falado Que ele ia ser morto Que ele falou Para os discípulos Tudo que ia acontecer Né Um momento Tem muito barulho aqui Vocês estão ouvindo O barulho atrás Ou não Está longe Está longe Está porque Eu fiquei preocupado Acho que todo mundo Tem que colocar No ambiente Tem pessoas Que não estão Não Estão falando Um barulho Aqui No meu microfone Tem um pouco De barulho sim Roberto É atrás Espera aí Eu sei que você tem Crianças aí Não tem Não tem muito O que fazer Tem sim Posso falar Espera aí Vai ficar todo mundo De castigo Deixa vai Comparado com o meu irmão Está bom Está tranquilo Roberto Relaxa Relaxa Não está tão alto não Relaxa Não está tão alto não Relaxa Tudo bem? Dá para te ouvir bem Então vou Continuando É É Agora vamos Ler então Uma passagem Sobre essa fé Que Sim Pessoal Volta lá Volta lá Você falou Não se turbe o vosso coração Eu acho que Jesus Te acabou de anunciar Para eles Ele ia ser crucificado Ele sabia Falou que ia ser traído Aí Beijo Eu acho que Desculpa Se eu não me lembro Mas ele beijou A O Deu pão Para 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 O Judas O Judas Então Serei eu Serei eu Aí ele fala Que iria E aí Os filhos ficam muito preocupados Fala Como o nosso mestre vai ser morto Exato Eles ficam Aquela angústia Foi aí que ele fala Não se turbe o vosso coração Exato E isso é interessante Que ele fala isso Antes de falar das moradas Depois a gente chega lá Mas Ele fala assim Tenha fé Em mim Porque você sabe Que todo mundo renegou ele Todos esses apóstolos Renegaram ele Então ele ainda está Trabalhando essa fé neles Agora vamos ver Tem um texto aqui Interessante para ler A tempestade espanta Entretanto Acentuar-nos a resistência Se soubermos recebê-la A dor deslacera Mas Apreferçoar-nos a o coração Se buscarmos aproveitá-la A incomprensão dói Contudo Oferece-nos Excelente oportunidade De compreensão Todavia Ser a portadora De incalculáveis benefícios Se lhes acertarmos O concurso O desespero Destrói Diante dele Porém Encontramos Ensejo De cultivar A serenidade O ódio O ódio Enegrece No entanto Descortina Bendito Horizonte A revelação Do amor A aflição Esmaga Abre-nos Todavia Portas Da ação Consoladora O choque Assombra Nele Contudo Encontraremos Abençoada Renovação A prova Tortura Sem ela Entretanto É impossível A aprendizagem O obstáculo Aborrece Temos nele Porém Legítimo Produtor De elevação E capacidade Isso vem da agenda Cristã Pelo espírito André Luiz Então você vê que Já preparando eles Do que ele falou Para dar essa fé Porque ele sabe Que é o Toda essa 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 Essa mensagem André Luiz E mostra Que ela Era importante Essa prova Porque Faz parte Da aprendizagem Deles Dos discípulos Que estamos falando Mas para todos Nós é a mesma Coisa Todas as nossas Dificuldades A gente aprende Muito Esses obstáculos Sim, aborrece Mas eles Nos ajudam A elevar E a nos capacitar Agora Vamos chegar Nessa Famosa Parte Que Faz parte Esse ensinamento Na casa Do meu pai Há muitas Moradas Se não fosse Assim Eu teria Dito Pois vou Preparar-vos Lugar Eu estava Até pesquisando Para saber Como as outras Religiões Vêem Essa passagem Eu acho Que eles pulam Como eles Escolhem Não vou pular Essa Porque É muito É muito Claro Vamos ver Que o evangelho Do ensino Dado Pelos Espíritos Resulta Que muitos Diferentes Umas Das Outras São as Condições Dos mundos Quanto ao Grau De adiantamento Ou de Inferioridade Dos seus Habitantes Entre eles Estes Que estes Últimos São ainda Inferiores Da terra Física E moralmente Outros Da mesma Categoria Que o nosso E outros Que são mais Ou menos Superiores A todos Os Respeitos Nos mundos Inferiores A existência É toda Material Reinar As soberanas As paixões Sendo quase Nula A vida Moral A medida Que esta Se desenvolve Diminui A influência Da matéria De tal Maneira Que nos Mundos Mais Adiantado A vida É Por assim Dizer Toda Espiritual Aqui Tem Essa Passagem Eu acho Que é muito Importante Para todos Assim Porque Ele fala Muito explicitamente Que a vida Nos mundos Mais evoluídos Ela é mais Espiritual Aí quando A gente fala Assim Nossa No livro Da mãe Do Chico Ela fala De uma cidade Em Júpiter Ela fala De coisas Aí você Tem que ver Será que É a mesma Matéria Será que A gente Está Eles estão Vendo A mesma Matéria É porque Ele trata Toda a vida Mesmo espiritual Como vida Então Nossa Nossa Compreensão Da vida E da matéria Ela é muito Limitada Roberto Eu acho Que ele fala De material É mais Espiritual Em relação A nossa Aqui A nossa É totalmente Material Exato Então Nos outros Mundos Mais elevados Ela é mais Espiritual É mais Etérea É porque Tem falta De palavras A gente Nessa época Não conhecia Conhecia átomos Mas não conhecia Como que era o feito Não conhecia Radiação Não conhecia Várias Coisas Coisas que hoje A física Está avançando Sempre a mais Muito mais Avançada Não Não entendia Pode ser Dimensões De Mundos Nessa época Hoje A gente fala De multiverso Naquela época Não sabia Nem Nem imaginava Então Esse texto É muito importante Porque ele Ele fala Que essa matéria Não é Pode ser Também Não a mesma Que você Possa ver Mesma matéria Que nós Conseguimos ver Com nossos olhos Que é um órgão Limitado Pela sua Especificação Tem até um lance Também Da física Que Eu estava vendo Esses dias Por curiosidade Uma tal De matéria escura Que eu acho Que compõe 75% Do universo E que os cientistas Não conseguem saber Qual que é a propriedade Dessa matéria Mas sabem Que constitui A maior parte Do universo É 96 O Danilo Está falando aqui É Você sabe Pelos efeitos Dela Exato Matéria escura É 25% E tem Energia escura Que é uma energia Que está fazendo O universo Se expandir 75% Então a gente conhece 5% Uma quantidade Assim mínima E tem Essa energia Que eles Pensam Que é do Do espaço Que se cria E aí tem uma energia Eles não Conseguem descrever Essa energia O espaço Está se expandindo Mais rápido Que a velocidade da luz Só um exemplo Está criando espaço A gente O espaço Entre o espaço Cria Isso é como se esticasse O balão Um balão A gente está Cada galáxia Num ponto No balão E como se esticasse O balão O balão está sendo Inchado por dentro Então tudo Está indo Mais Todos os Todos os planetas Sistemas solares Estão Galáxias Estão se Correndo De uma velocidade Incrível Para fora Todo mundo Todo mundo Está indo Para fora Todo mundo Está sendo Então para a física Moderna Para os estudos Quem está estudando É É É bem Assim Misterioso É por isso que a gente Tem essas Desde que a gente Aceita essas teorias Porque Ela foi Escrita faz tempo Mas ninguém aceitava Mas agora São aceitas Então Hoje Ela é aceita E Porque Não há outra Melhor explicação E Eles não sabem Que é Então 95% Do universo É desconhecido Para Para Descoberta Então vamos Continuar Aqui Senão O tempo Acaba Quando Em um mundo Eles alcançam O grau De adiantamento E que esse mundo Comporta Passa Para outro Mais adiantado E assim por diante Até que cheguem Ao estado De puros espíritos São outras tantas estações Em cada uma As quais Eles deparam Elementos de progresso Apropriados No adiantamento Que já conquistaram Aqui fala Do avanço Dos espíritos A gente Não somente Vamos num planeta De acordo Com nossa evolução Essa lei Do progresso Ela Também Ela 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 O O O planeta Também evolui Aí Como Falamos Sempre Ah O planeta Terra Está em transição Para o mundo De regeneração É Ele Ele é um organismo Como Como nós Então Tudo tem que Tem uma estação Tudo tem Tudo nasce Tem um tempo E tem O fim Principalmente Da nossa matéria Então Nosso Nosso planeta Está em um estado Também Para avançando E os nossos espíritos A gente vai continuando Se não é nesse planeta É um outro Então O espiritismo Mostra Que somos Multi Somos Galácticos Somos Estelares Não Tem Não é Não somos Só da terra É por isso Que a gente Não pode Ter medo Disso Eu acho Que o espiritismo Ele abrange A gente Pode É A gente Não deve Falar Nossa As coisas De extraterrestres É coisa Assim De De filme De essas coisas Não A gente Está na codificação Desde 1857 Então Não temos Que ter medo Não temos Que ter É É uma coisa Muito normal Viemos De outros lugares Sim Outros Vieram Para cá Comunicam Com a gente Não há Coisa Assim Muito Assim Para se Chocar Sim É Um conceito Bem Avançado Acho que Muitas vezes Falam que O Chico Xavier Foi um dos primeiros Homens religiosos A falar Na televisão Que ET existia Mas Se você Pensa Somos todos Os ETs Viemos De muitos Lugares E fomos E vamos Como Ninguém pode Falar Eu sou de tal Cidade Mas se muda De cidade Você está Na outra Cidade Eu acho Que é Nesse Nível Que os Que os Que o Que somos Como homens No planeta Ou mulheres No planeta Terra A gente Pode ir para Outro planeta E morar Lá E se Acostumar Muito bem Vamos lá Tem muitas Páginas Aqui Eu não sei Se vai dar Tempo Vamos Sabemos Hoje Que moramos Na Via Láctea A Galáxia Como eu estava Falando Comparável A imensa Cidade Dos domínios Universais Essa cidade Possui Mais de 200 milhões De sóis Transportando Consigo Planetas Asteróides Cometas Meteoros Aliviões De poeira E toda Uma infinidade De turbilhões Energéticos Eu fiz Eu fiz Um update Aqui No texto Porque Naquela época Era 200 milhões Que eles calculavam Quantos Vocês acham Que hoje Calcularam Quantos Sóis Tem na Galáxia Quantos Sóis Chuto números Quanto A última vez Que eu ouvi dizer É mais ou menos Um bilhão Não Um trilhão Numa Galáxia Quantas Galáxias Na nossa Galáxia Quantos Sóis Tem Um trilhão Um bilhão Coisinha 250 bilhões Bilhões Milhões Bilhões Bilhões Então é só trocar 200 milhões Para 200 bilhões Mais 50 bilhões De sóis Então imagina Até tentando pensar Um número tão grande É quase inimaginável E essa imagem Que eu mostro Aqui do lado É a imagem Do céu Do nosso céu Principalmente aqui Na América do Sul Que dá para ver A Via Láctea Numa noite Bem escura Sem luz Você pode ver Esse céu Estrelado Que pode 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 Só sentar aqui Você pode Ver Esse céu Estrelado Quando você Está na noite Escura A segunda imagem É uma imagem Desenhada Porque como estamos Dentro da Via Láctea A gente não consegue A gente não consegue Ver É impossível Eu vou pôr o som Aqui para você Exato Vamos continuar Está certinho Vocês escutaram? Escutaram É que eu não consigo escutar Eu vou pôr aqui O som Para você Escutar Eu não sei como Agora Ele quer participar Está gostando Da palestra Está gostando Do tema E sem contar Que fora Os sóis Tem um monte De galáxias Também Então se você Multiplicar Os sóis Pelas galáxias Aí fica o negócio Exato Eu estou tentando Aqui pôr o som No monitor Mas não consigo Gente Ele não consegue escutar Não Se eu ficar perto Eu consigo Você consegue escutar Então Eu vou continuar aqui Gente Porque senão O tempo Passa Entre esses sóis Está o nosso Modestíssimos Foco de luz Considerando Que Sirius Um de seus vizinhos Apresenta brilho Quarenta Vezes maior É maior BT Geus É maior Então Você vê o sol E o Sirius Que ele estava falando No texto Sirius é uma estrela No fim É uma estrela Brinária Tem duas estrelas Tem a Sirius A e a B Essa é a A A B É o tamanho da Terra Que é pequenininha Só para mostrar Que na Na imensidão Da galáxia Tem coisas Fenomenais E tamanhos Que não dá Para imaginar E aí Acompanhando A nossa Terra Com todo o cortejo De suas orgulhosas Nações Tem a importância De uma casa Nos fundos Visto que Se a Lua É satélite nosso O globo Que nos asila É satélite Pequenininho Desse mesmo sol Que nos sustenta Falando que a Terra Gira em torno Do sol Isso parece um poema É bem bonito Nesse critério Vamos facilmente Encontrar em todos Os círculos Cósmicos Os seres vivos Da acerção De Kardec Embora a instrumentação Do homem Não nos Divise a todos Eles se desenvolvem Através As inimagináveis Graus Evolutivos Cabendo-nos Com reconhecer Que Em aludindo A pluralidade Dos mundos Habitados Não se deverá Ouvidar A gama infinita Das vibrações E os estados Múltiplos Da matéria Temos Assim No espaço Incomensurável Mundos Bersos Mundos Experiências Mundos Universidades Mundos Templos Mundos Oficinas E mundos Reformatórios Mundos Hospitais E mundos Prisões Chico Xavier Religião dos Espíritos Por Emmanuel Só pra mostrar Que A gente Nós Só conhecemos Um tipo De todos os tipos De mundos O nosso Então quando Conhecermos os outros Vai ser uma Uma coisa maravilhosa Muito Ah Aqui que posso Trocar o som Peraí Agora você vai escutar Você vai escutar Todo mundo Alô Estou falando Então Isso é muito interessante Vamos conhecer logo Os outros mundos Né Porque Conhecemos só hoje Que o mundo Nosso mundo Que é um mundo Mais ou menos Um mundo hospital E Prisão Informatória Oficina Experiente Universidade Exato Então os outros A gente não conhece Então quando Conhecermos Vai ser uma coisa Assim Muito extraordinária Berço É quando o mundo Começa Como o mundo primário Onde tem os Dinossauros Os animais Aqui nesse planeta Mas nos outros planetas Pode ser que eles estão Começando também Eu lembro que Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Aquele planeta Atena Batou com a terra E os Pessoas Foi para O sistema Solar Aqui que estou mostrando Aí depois de milhares De anos Alô Se formou É exato Ok Vamos ver Pluralidade Dos mundos Habitados Aqui Só para mostrar O que descobrimos Hoje Por exemplo Conhecemos Essa é a forma Da galáxia conhecida Nós estamos no meio Hoje A NASA E os Todos Conhecemos Conseguimos Confirmar 4.301 Planetas Estou falando de Sol Planetas Foras do Sistema Daqui Desse Sol E isso Só começou Em 1984 Acho O primeiro Sol De outro Planeta De outro Sol Foi reconhecido É muito difícil Achar Planetas Nos outros Sistemas Solares Por que? Porque a gente Não foi lá Então conhecemos 4.301 Como que a gente Conhece? Quando ele passa Na frente do Sol Faz a sombra Faz uma sombrinha Isso é 76% Das pessoas Dos planetas E a velocidade Radial É Isso é muito difícil Porque faz uma onda Assim Para todas Essas informações Gente O site aqui Chama Exoplanetas .nasa.gov Nos Estados Unidos Que vai Se quiser Eu coloco Até no chat Não sei se consigo Depois eu mando Calma Daqui a pouco Todo mundo vai falar E você escuta Temos 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 planetas Que são muito maiores Que a Terra Tipo Três Três vezes a Terra E esse daqui Está bem pertinho A oito anos Luz Se alguém Tem uma nave Que vai A velocidade Da luz Só oito anos Pertinho Tem que esperar Toda a tua vida E aí Nesse site Também mostra As últimas descobertas Isso é bem interessante Mas não ia valer a pena A gente ir lá Porque senão A gente não ia ganhar nada Descobrir E depois ia ainda Demorar mais oito anos Para voltar Então Não ia valer Não sei se dá Para voltar Vamos As moradas Agora tem Eu quero falar De outro tipo De moradas As moradas Da casa do pai Também pode ser Aplicadas Diferentes Dimensões Espirituais Existentes No além túmulo Nitidamente Caracterizadas Nas séries André Luiz Isso aí É a imagem Do filme Sabemos Que após A desencarnação O espírito Passa Pela fase De reintegração Em outro plano Vibratório Onde Dá continuidade A sua existência Liberto Do corpo físico O seu perispírito Revela Para de tocar Você me atrapalhou Revela Onde eu estou Vocês entenderam? Sim Na moradia De continuidade Para a qual Se transfere Encontra Pois O homem As mesmas Leis de gravitação Que controla A terra Como dias E as noites Marcando a conta Do tempo Embora os rigores Das estações Estejam Suprimidos Pelos fatores De ambiente Que asseguram A harmonia Da natureza Estabelecendo O clima Quase constante E quase uniforme Então eles também Vivem na gravidade Atraído pela terra O nosso lar Por exemplo É em cima da terra E eles tem sol Dia Porque eles estão Vivendo no nosso Mesmo Território Só que a gente Numa outra fase De existência Não quer dizer Que eles dobram Outra dimensão Isso Você escutou Plantas e animais Domesticados Pela inteligência humana Durante milênios Podem ser Aí aclimatados E aprimorados Por determinados Períodos De existência Ao fim Dos quais Regressaram Regressam Aos seus núcleos De origem No solo terrestre Ao longo dessas Vatíssimas Regiões De matéria Sutil Que circundam O corpo Ciclópico Do planeta Com extensas Zonas cavitárias Sob linhas De que lhe demarcam O início Do aproveitamento Qual se observa Na crosta Da própria terra A entender-se Da superfície continental Até o leito Dos oceanos Começam As povoações Felizes E menos felizes Tanto quanto As aglomerações Infernais De criatura Desencarnadas Que Por temerem As formações Dos próprios pensamentos Se refugiam Nas sombras Receando Ou detestando A presença Da luz Chico Xavier Evolução Em dois mundos E o Aldo Vieira Então é muito interessante Porque ele fala também Não é só As moradas Não são só Os outros planetas Pode ser também Essas cidades Que conhecemos Nesses livros Isso é muito interessante Eu tenho mais 20 minutos Então Eu acho isso Bem interessante Para a gente Não só pensar Em tipos Muitas moradas Não é Só As outros planetas Mas nossas Nossas cidades espirituais Então Aí ele fala O Chico Xavier Fala dessas Dessas regiões Que a gente Conhecemos menos Quando estamos encarnados Agora Agora outro trecho Que vamos estudar É Se eu for E vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que Onde eu estiver Estejais Vós também Mesmo Vós Sabeis Para onde eu vou E conheceis O caminho Não é dividido Isso é da Bíblia Por isso que está assim Então A gente Identifica Nesse texto Mais uma promessa Do Cristo Entre tantas Com que nos abançoou A existência Preparar o lugar Revela A diligência Do seu amor A assistência Contínua Manifestada Diretamente Por ele Ou pelos Seus Mensageiros Celestiais De acordo Com o interesse Disposição E esforços Dos aprendizes São organizados Caminhos E planos De trabalho Na categoria De nosso guia E orientador Maior Jesus segue A frente Oferecendo Meios E recursos Para que se Concredisse A nossa Melhoria espiritual De sorte Que quando Estivermos Livres Das imperfeições Estaremos Definitivamente 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 Unidos ao seu coração Essa palavra É difícil Qualquer coisa Está falando Está falando Sim Assim as frases Se eu for E vos preparar O lugar Virei Outra vez Vos Levarei Para mim Mesmo E onde Eu estiver Estejais Vós também Indicam As felizes Possibilidades Que nos Reservam O futuro Junto ao Cristo Na situação De espíritos Redimidos Então Então Nossos sentimentos Pensamentos Palavras E ações Serão semelhantes Aos dele Na consolidação Da sábia afirmativa Contida no evangelho Para que todos Sejam um Como tu Ó Pai Os é em mim E eu em ti Que também Eles sejam um Em nós João 17 21 E Vamos Continuando Aqui Você quer ler? Não Eu só falei Sabia o mestre Que até a construção Do reino divino Na terra Quantos Os acompanhassem Viveriam Na condição De desajustados Trabalhando No progresso De todas As criaturas Todavia Sem lugar Adequado Sublimes Ideais Que tesouram Efetivamente O Cristo Leão Em toda Parte Leal Em toda Parte Raramente Recebe o respeito Que lhe é devido Por destoar Quase sempre Da coletividade Ainda Não Completamente Cristianizada Sofre a Descaridosa Opinião De muitos Reconhecendo Que o domicílio De seus seguidores Não se ergue Sobre o chão Do mundo Prometeu Jesus Que lhes Prepararia Lugar Na vida Mais alta Fonte viva Essa parte Do Dos Versículos Ele está Falando Sobre Essa Preparação Que ele vai Tá bom Eu falo Quando Ele fala Assim Ele fala Primeiro Tenha fé Segundo Tem muitas Moradas Mundos espirituais Outros planetas Tem muitas Moradas Terceiro Ele fala Assim Que Assim O caminho Para onde Vai É seguro Vamos continuar Depois a gente Conversa O versículo 4 do Registro De João Contém Essa afirmativa Mesmo Vós Sabéis Para onde Vou E conhecereis O caminho A palavra Caminho É de Ocorrência Comum Nos registros Do evangelho Cuja ideia Tem origem No fato De alguém Seguir Uma estrada Pública Onde se Tornava Conhecido Pelos desejos E alvo Que pretendia Alcançar Como metáfora Religiosa Expressa Vontade Os propósitos De Deus Para cada Pessoa Pode Clicar Agora a gente Continuando Tem outro Sinônimo De caminho Caminho Pode ser Sinônimo De igreja Cristã Primitiva Mas como Alguns deles Se endurecem E não Obedecem Falando mal Do caminho Perante a multidão Retirou-se Deles E expandou Separou Os discípulos Naquele mesmo Tempo Houve Um não Pequeno Alvoroso Cerca Do caminho Ato Dos apóstolos Caminho Também pode ser Sentido Derrota O meio O via De salvação E porque Estreita É a porta E apertado O caminho Que leva A vida E poucos A que A encontre Mateus Só o de caminho É outro Outro Sinônimo Caminho Aplicado ao Cristo Referido a si mesmo Como o meio De O Espírito Chegar a Deus Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho É a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Senão por mim Pode Obviamente a orientação De Jesus Sobre a análise Mesmo Vós Sabeis Para onde Vou E conhecereis O caminho Abrange Dois últimos Conceitos Jesus É o caminho Da salvação E por ele Iremos ao Pai E o Criador Agora Eu vou parar De falar Vamos ver Espera aí Estou ouvindo muito bem A gente não está te ouvindo Roberto Tem que guardar aqui O microfone Esqueci aqui Então Qual que é Qual que são as três ordens De ideia desse texto bíblico Eu queria saber Se vocês Conseguem Perceber As três ordens De ideias Primeiro A primeira é fácil Né Não Eu quero fazer pensar Estou tentando Fazer vocês Pensar Nessas Ah Seria uma em relação A vida em outros planetas Outra em relação A vida no plano espiritual Assim nesse sentido Sim Tinha três 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 ideias Planeta Material Vamos dizer Vamos ver Conta de consolação Primeira Plenaridade dos mundos Habitados Habitados Casa do Pai É o universo As diferentes moradas São os mundos Que circulam No espaço infinito E oferecem Os espíritos Que neles encarnam Moradas Correspondentes Ao desadiantamento Dos mesmos espíritos Está no evangelho Segundo o espiritismo E a segunda Moradas espirituais Regiões e esferas Vibracionais Existentes no mundo espiritual Para onde iremos Após a desencarnação Independente da diversidade Dos mundos Essa palavra de Jesus Também pode se referir Ao estado venturoso Desgraçado Do espírito Na erraticidade Conforme se ache Este mais ou menos Depurado E desprendido Dos laços materiais Variarão Ao infinito O meio Em que ele se encontre O espírito Das coisas E as sensações Que experimente As percepções Que tenham A segunda E a terceira A terceira Tem relação Com os níveis E graus Evolutivos De morada De cada espírito Independente Independentemente Do plano de vida Que se institui Esta é a razão De ser Que a humanidade Constituída Pelos espíritos De diferentes ordens Conforme o grau De aperfeição Que tem alcançado Então do fim As moradas Podem ser Seja Um plano físico Um plano espiritual E um plano Que o próprio espírito Possa Possa ver Pode ser Muitas coisas Por isso que está Quando dizem Os textos bíblicos São muito Tem muitas camadas Quando você vê Uma camada Você tira Você tem outra camada Tem outra camada Tem outra camada Por isso que ele Por isso que ele não falou Há outras moradas Na casa de meu pai É questão de falar Há muitas moradas Na casa de meu pai Em vários sentidos É É assim Uma coisa assim Infinita A gente não tem No meu ver Não temos Nem noção Do que tem Em volta de nós A gente Estamos num nível De evolução Que logo vamos Conhecer E quando conhecermos Vamos falar Como a gente nunca viu isso Como Nunca Percebemos isso Porque hoje em dia Se você vê Um astro físico Vários deles Acham que não tem nada Porque não consegue Detectar Emissão de rádio Pensando que Os outros Os outras pessoas Os outras pessoas Inteligências Funcionam do mesmo jeito Que a gente funciona Ainda tem Ainda tem Teoria de que O universo Teria uma simulação Um holograma Que também Foi tudo logo abaixo Já vi também Porque tem gente Que fala Como que não podemos Detectar Conseguimos detectar Tanta coisa E não conseguimos Detectar nada Então Tem outras Como a Matrix Uma simulação A gente está Num ovo Lá Conectado Hoje Hoje já tem Alguns estudos Em função Da tecnologia De processamento De dados Existe uma Barredura Do universo Com telescópios E é exatamente A velocidade De armazenamento De processar Tudo isso Que está criando Uma nova imagem Do universo E o que os cientistas Já viram E descobriram É que existem Informações Nesse mapa Do nosso universo Que na realidade Ele é uma Intersecção Com outros Universos Não é Hoje existe Já Uma teoria Que está sendo Mostrada Que existem Vários universos Em conexão Como se um Tocasse no outro Existe uma interação De um universo Com o outro E eles estão vendo Nesse mapa Que eles estão Conseguindo hoje Que existe Fenômeno Produzido Então eles Conseguem Perceber Imaginar O que está Acontecendo No outro Universo Pela interação Com o nosso Nessas manchas Que eles estão Conseguindo processar Então isso Está criando Novos modelos De concepção Que não é Só o nosso Universo Mas são vários São múltiplos Universos E eles têm Interação Com o outro E a gente Sabe que também Nas equações Cosmológicas De Schrodinger É previsto 36 dimensões 36 dimensões Nós vivemos Três Então nós podemos Ter vários Universos Em outras Dimensões Também Então a casa Do pai Era bem grande Eu estava Estava Esses dias A gente está Fazendo um estudo Aqui da revista Espírita E uma coisa Que eu percebi É que é relativamente Comum O espírito Reencarnar Entre os mundos Todo final De mês O Kardec Traz Alguma Comunicação De algum Espírito Que já viveu Aqui na Terra E sempre ele faz Pergunta Você está Reencarnado Em algum lugar Ou está Enrerrante E muitos falam Não, eu estou indo Para tal planeta Eu vou Em outro planeta Distante Eu vou para Mercúrio É uma coisa Que eu comecei A refletir Sobre isso Que eu achei Que não era Uma coisa Tão simples Assim Você mudar De mundo A gente sabe Que existem Outros mundos Que o espírito Encarna Outros mundos Mas para mim Não era uma coisa Assim Tão simples E lendo A revista Espírita A gente está Na segunda edição 1859 Mas assim Tem muito espírito Que desencarna Aqui na Terra E Esses dias Essa semana A gente estava lendo O cara Viveu aqui No planeta Nosso planeta Mas aí Kardec perguntou Para ele Onde seria A próxima existência Dele Ele falou Não, eu vou Para Mercúrio Está um pouco Mais atrasado Da Terra Mas eu vou Por missão Para lá Então Tipo É um negócio Super simples Morreu aqui Às vezes a gente Vai para outro Depois volta Pelo menos É isso que eu tenho Pensado Nos últimos tempos É, a gente viu Aqui a entrevista Do Espírito Que habita em Júpiter Sim, sim Mas assim A gente está No segundo volume Primeiro em 1858 Tem 1959 E assim Eu já perdi As contas De quantas vezes O Kardec Pergunta Para o Espírito Ele está falando Que está indo Para outro mundo É um negócio Meio Bem assim Tipo Ah, vou pegar O ônibus E vou É, eu acho Que a gente Pode fazer Uma analogia Porque existe O micro E o espelho No macro E vice-versa Então Se a gente Considerar As nossas Três dimensões Aqui da Terra Quando você considera Todas as civilizações Que habitam O planeta Nas três dimensões Então, por exemplo Nós estamos aqui Hoje No Canadá Nessa organização social É isso que a gente conhece Mas você pode Ir muito bem Para uma tribo Que ainda não teve Contato com a civilização Que está lá No meio da Amazônia Ou em outros lugares Que ainda existem Grupos Civilização Encarnada Na nossa matéria Em outro nível Social Em outro nível De desenvolvimento E assim Nós temos Muitos aqui Só no planeta Terra Então Imagina Pensando Não só Nos planetas Da nossa galáxia Mas no universo todo Quantas condições Que você pode Ir como missionário Ou ir lá Para poder continuar Em função Do seu Grau de Evolução De atraso Sei lá Então Você ganha Passagem O bilhete Para ir lá Continuar Porque Você está Sintonizado Com aquilo Que tem lá Então Eu acho que Só olhando O que nós temos Na superfície Da Terra Já É bastante Diversidade E imagina Necessários Para a vida São os mesmos Fatores Que nós temos Aqui Para o desenvolvimento Pode ter Outras Outras necessidades Outras composições Corpóreas E mesmo E mesmo assim Eles Estão A cada vez Aumentando Assim Aquela Eles falam Tipo Lá Tem uma zona De Entre o Sol E os planetas Tem uma zona Que fala Aqui A zona de vida Cada vez Estão aumentando Porque eles falam Não Não sabia Que podia ter isso Por exemplo Agora acabaram De achar coisa Em Vênus Não sabia Que tinha isso Lá Então foi tudo A ciência Sempre se Maravilha Nossa Eu não sabia Que bactéria Pode viver No espaço vazio Cada vez Eles ficam Espantados Eu estava vendo Sobre o sistema De capela E tinha alguém Falando que Era impossível Existir vida No sistema De capela Porque ele é Um sistema De sete Estrelas Eu acho Tem quatro 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 De qualquer forma Eu estava falando Que seria impossível Um planeta Que rodasse Em torno Dessas quatro Estrelas Conseguir manter Vida Pela irregularidade Mas você pega As quatro Estrelas Se tiver um Planeta Longe o suficiente Dessas quatro Estrelas Ela vai utilizar O centro Gravitacional Das quatro Estrelas Para rodar Ao redor Então as possibilidades São enormes É fácil Falar Gente Antigamente Eles falavam Que não tinha Outros planetas Porque não acharam Então não tem É limitar Nosso pensamento A gente A gente vê Nossa tem isso Tem isso Eu vou dar Uma dica Para vocês Não sei se vocês Já tiveram Contato No youtube Tem um Espírito Que se manifesta Lá Que faz Uns lives Chamados Cheiliana Cheiliana Que ela vem Mônica Medeiros E ela fala Que ela Ela habita Num planeta Que se chama Empário E ela dá Todos os detalhes Assim Minuciosos Desse planeta Ela fala Que ela vivia Num planeta Que foi Que era um planeta De provas e expiações Também Mas que esse planeta Ele foi destruído Por guerra nuclear E estava um pouquinho Mais avançado Que a terra Mas por conta Eles já tinham Uma forte Comunicação Entre Entre eles E os espíritos Mas eles A governança Do planeta Se deixou levar Pelas influências Do poder E tudo E conseguiram Destruir o planeta E ela conta Os detalhes Do planeta É muito É muito minucioso Assim O que ela fala De detalhe E ela fala Por que Que ela está Vindo Dar essas Comunicações E Ajudar Os povos Aqui da terra Ela está encarnada No planeta Nesse planeta Empário E ela vem Desdobrada Porque como Como lá Já é um planeta De regeneração Esse planeta Onde ela vive Ela vem Desdobrada Da comunicação Aqui através Da média É muito interessante Assim Para a gente avaliar Pelo Acho que A gente está aqui Para isso Para a gente avaliar Ouvir E estar aberto Também A entender E avaliar Com o nosso Com o que a gente já conhece Muito 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 interessante As informações Que ela passa Depois procurem Lá na internet Vou procurar o link Depois eu passo Para vocês Eu agradeço Todo mundo Aí E vamos Tem Vamos fazer As 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 Estou na Hora Certinho Pode marcar Certinho Muito bem Aí Roberto Muito bacana Seu filho Sabe pra caramba Poxa Muito maneiro Ele veio aí Do nada Ele estava gritando Lá com o amigo dele Aí me atrapalhou Pra caramba Porque eles estavam Brigando lá No joguinho Não Você não fez isso Você fez isso E aí Do nada Vem pra cá Porque gosta de planeta Ele gosta de sistema solar E adora Essa molecada Já viu Com o chip implantado Ele viu os planetas Nossa Ele fica vendo isso No youtube Sabia Aquilo Você conhece Aí fala assim Nossa O Neptune Não tem diamante Lá dentro Ele falou assim Do nada Tá um monte de diamante Daria legal Minerar Aquele diamante Tem uns jogos De minerar Então ele fica assim Nossa Seria legal Minerar Diamante Muito louco É Mas é muito bom Ele tá bom Pra evangelização Então Tá interessado O problema dessas crianças É a atenção Eles tem 10 minutos De atenção 10 minutos de atenção Depois você Já foi embora Mas é Aproveitando Antes de a gente Passar pra nossa vibração Lembrando Que nós temos aí O trabalho De mocidade E de evangelização Né Antônio O Daniel Faz comigo Também Essa parte Da mocidade espírita Inclusive A gente levou Pra mocidade espírita Né Daniel Aquilo que a gente estudou Na quarta-feira Também Que é a entrevista Com o espírito Lá Habitante de Júpulo Renata Pode dizer Que são os filhos dela Que estão participando Lá Pois é Renata Tá aí Eles estão gostando sim Estavam comentando Que legal A gente leva Várias Coisas também Do espiritismo Trabalha Os conceitos morais Procura Dar uma perspectiva Para os jovens Da espiritualidade Que a gente Tem uma coisa Muito Maior Do que Simplesmente A sociedade Terrena Que às vezes Dá um Parâmetro Um pouco Distorcido Do que é A realidade Espiritual Então já Começa a trabalhar Conceitos Bem Inclusive Daniel E Alex Eles estavam Falando De Vamos reduzir O consumo De carne E foi interessante Porque a gente A gente Um tempo Atrás Anderson Começou A falar Sobre isso E eles Não Que parar De comer Carne Forre De comer